Música Convidamos o Jesus Cristo Senhor Major Sérgio Renato Para fazer a entrega das medalhas juntamente com o excelentíssimo Senhor Anselmo Pires de Carvalho Que fará a entrega dos prêmios aos nossos alunos de saque Música 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 O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Respeitar meus pais responsáveis. Respeitar os professores. Respeitar as autoridades. Enfim pro medo. Ficar longe das drogas e da violência. Viva o Florentino! Viva! Neste momento convido... É uma entrega simbólica dos diplomas. Convido a nossa diretora Yolanda Maria Otaviana juntamente com a diretora Maria José Silva para estar aqui a frente recebendo de mim a caixa simbolicamente com os diplomas que serão entregues amanhã na parte da manhã dentro da sala de aula. A CIDADE NO BRASIL PORQUE Obrigado por assistir.